Bem gente, olha que blusa linda de tricô, nós havíamos falado agora pra falar desse material que é tricô aqui da Eric Marcos, tô vestido a caráter né? Olha, essa é uma peça da estação, um tricô gostoso, confortável, 100% algodão, maravilhoso. Marcão, vamos começar aqui ó. Esse aqui é um tricô básico, de algodão, um pouquinho mais encorpadinho né, de mais frio, decote V, maravilhoso também. Nós temos diversos modelos e cores. Esse tricô aqui eu vou ter pelo menos 6 cores. Aqui? Aqui já é o tricô, o ponto maior, o ponto corrente que tá usando bastante, é mais encorpado né? Esse aqui é o ponto corrente, já é mais encorpado, agora tá usando agora. Tá, tá usando bastante, um ponto maior. Agora olha que coisa linda isso gente, o que que é isso aqui Marcos? Tem até o capuz. É um tricô também diferente né? Um tricô, já é um ponto maior também, bolso canguru e um capuz também. Marcos, o pessoal de casa tá me perguntando, ó Biner, pergunta pro Marcos o seguinte, ele atende todas as idades ou é só criança, só adulto? Quais as idades que você atende aqui na loja? Na Hering, a gente tem tempo do público tinha. Hoje você pega uma menina e uma menina de 12 anos, já tá gigante né? Mas nós temos a linha PP também e vai até o Extra G. Vai até o pessoal grandinho aí, o pessoal maiorzinho vai... Você que tá meio né, fora de prumo, não posso falar nada, que eu tô quase fora de prumo né Marcos? Aqui embaixo nós temos o que mais? Nós vamos ter um tricô também, daí é o básico, um tricô de zíper né? Já com pet e tal. Gente, olha cada detalhe Marcos, olha que coisa linda. Já o tricô com pet. Aqui do outro lado também? Também, ali também tricô também. Bom, pro pessoal de casa que está assistindo aqui na loja da Hering Store, nova loja da Hering Store, mais uma vez, tudo em até 6 pagamentos nos cartões, olha, nos cartões normais, Visa e Massa, em até 5 vezes. No cartão Hering, você pode fazer na hora o cartão, seu crédito aprovado na hora, em até 6 vezes. Em até 6 vezes. Bom, eu vou fazer mais uma troca de roupa pra gente encerrar a matéria, só que essa blusa aqui, você vai desculpar, mas essa aqui já é minha, beleza? Essa é maravilhosa, você fez uma ótima escolha. Gostei, linda, olha que blusa gostosa, né? Veste bem e olha, deliciosa. Vamos trocar de roupa, daqui a pouco eu tô de volta, vamos lá. Vou falar agora com o Henrique, que esse rapaz aqui que trabalha aqui na Hering Store, foi quem escolheu esses looks aqui pro Abner Tinello. Tem bom gosto, né? Tudo bem, Henrique? Tudo bom. O Henrique? O pessoal de casa deve estar perguntando assim, Abner, mas eu não entendo muito de cores, de combinações. Eu vou chegar na loja aí, como que eu serei atendido? A gente presta um serviço diferenciado, não apenas como vendedor, a gente tá mais aqui pra assessorar. A gente presta uma assessoria de moda. Se a pessoa chegou aqui, você já mostra a calça que combina, a camisa, a jaqueta, é isso? Tudo, pode ver que nas paredes a gente já faz a combinação na parede já. Essa camisa, esse conjunto já tava com a camisa por baixo e sobreposto a essa jaqueta enresinada. Legal, Henrique, muito obrigado, prazer falar com você. Olha, a equipe do Marcos está fiadíssima pra atender você, sua mulher, você que compra roupa pro seu marido e também pro seu namorado, vem pra cá. O Henrique e toda a equipe dele vai atender você, vai assessorar você pra sair daqui com uma roupa moderna, bonita e por um preço que vai valer muito a pena. A BNTV e Eric Store, o melhor de ourinhos pra você. Bem, gente, olha que legal. Esse daqui é o Lucas, filho do Marcos, 19 aninhos, é o gerente dessa loja aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Abner. Bem, eu queria perguntar pra você, como que é pra você com apenas 19 anos, né? Já seguindo aí os passos do seu pai, da sua mãe. O que significa isso pra você, assumindo essa loja como gerente aqui em Ourinhos? É uma experiência muito nova, né? Mudou, entrei na loja faz um ano, comecei no escritório, fui pra venda, caixa e agora eu tô aqui como gerente dessa loja. É um desafio, né? É um desafio bem grande, mas a gente supera. Que legal, olha, a gente supera. Importantíssimo isso, né? Agora, o que o nosso telespectador, o consumidor de Ourinhos, pode esperar dessa nova loja da Eric Store? Um atendimento, digamos que mais privilegiado, dá uma atenção maior pro cliente, onde ele encontra tudo o que ele vai querer. Tipo, polo, jaqueta, camisa, cintos e tal. Tanto os homens, as mulheres e a criançada também, né, Lucas? É, os homens e mulheres, né? A criançada, mais pra frente a gente vê um outro projeto de uma nova loja Kids. Tem uma nova loja, então, que está sendo preparada. Olha, novidade pra você aqui ao lado. Tem novidade? Tem novidade. Um pouquinho mais pra frente e depois a gente solta isso aí. Legal, Lucas. Parabéns, então. Sucesso pra você, viu? Obrigado. Bem, gente, mais uma vez o convite pra você, vem aqui conhecer essa loja linda da Eric Store aqui em Ourinhos, na Antônia Almeida Leite. E o Lucas e toda a sua equipe vai receber você com muito carinho e assessorar vocês. Eric Store e a BNTV sempre levam o melhor de Ourinhos pra... Você. Bem, gente, agora eu estou com a minha amiga Rose Pimentel, que também é vizinha aqui dessa nova loja que veio brilhantar ainda mais a Avenida aqui, né, Rose? Tudo bem? Tudo bem. A Abner é uma noite muito especial, né, pro Marcos, pra esposa, pra família e também pros moradores aqui da Antônia Almeida Leite. Realmente uma loja como essa, ela valoriza, né, é um novo corredor comercial, né, um novo polo comercial que está surgindo aqui. E a tendência é cada vez mais ser valorizado e explorado e cada vez mais encantar a região, né, porque Ourinhos é um polo regional. E aproveitando uma avenida dessa aqui, a entrada de cidade, principalmente o pessoal do Paraná, eu acho que ele acertou em cheio. O Marcos e a Mara estão de parabéns, realmente eles são grandes empreendedores. Quer dizer, eles têm visão, né, têm ousadia, têm disposição de luta aí e eles estão de parabéns pelas lojas que eles têm, pelo que eles conquistaram. E eu também desejo ao Lucas boa sorte nessa empreitada aí, trabalhar em família é muito bom e que Deus abençoe a nova loja que está maravilhosa. Ainda menos, vale a pena conferir as coisas bonitas aqui. Agora, para terminar essa entrevista aqui, tem dois clientes aqui, três, né, a Rose, o Kiko e o Matheus. Você viu quanta roupa bonita para os seus homens aqui? Ah, maravilhosa. Não, mas o Matheus, nós já somos clientes, nós já somos, meu filho já é, tem bastante de casa, não precisa nem sair de casa, quase, olha, mas valeu. Então tá bom, minha querida, obrigado por falar com você e parabéns ao Lucas também, 19 aninhos aí, já assumindo uma loja aqui, nesse grupo de empresas do Marcos e da Mara, parabéns a esses empreendedores. E você que tá assistindo o nosso programa, vem pra cá conferir, porque como a Rose disse, muita, muita coisa bonita pra você, homem, pra você, mulher, aqui na Hering Store. Vem pra cá. Olha, tenho prazer de conversar agora com o Geraldo Sérgio, que foi o engenheiro que projetou essa loja nova aqui da Hering Store. Marcos, tudo bem, Geraldo, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, ótimo. Bom, como que foi fazer esse projeto aqui? O Marcão é meio engenheiro também, não é? É, o Marcos, sem dúvida, ele dá as ideias, os palpites dele, nós fomos fazendo junto aí, criando, né? E eu, claro, na parte estrutural, né? A obra realmente foi feita um projeto global, e aí então entrou a Hering e as ideias do Marco, do pessoal, pra poder, né? Chegar nisso aqui, né? Que nós estamos vendo hoje. Geraldo, falando agora na parte de engenharia, arquitetônica, qual foi a proposta que essa loja aqui apresenta? É uma loja bem ampla, bem aberta, né? Como que é o projeto dela? É, é um projeto moderno, né? Bem, como você disse, bem amplo, bastante vidro, né? É uma que visa mostrar mais a mercadoria, né? Ou expor nas vitrines. Então é um projeto realmente, né? Inovador, né? Que a gente percebe, né? Pelas características dele, né? Agora, Geraldo, você como presidente da Aero, né? Eu queria que você falasse da importância de mais um empreendimento aqui na Avenida Antônio Almeida Leite pra nossa cidade. Claro, sem dúvida. Aqui nós percebemos que essa avenida aqui tá ficando um ponte, né? Importante aqui no comércio, no lazer, né? E sem dúvida é mais um, né? Que tá se somando aqui na região aqui, que vai atender aqui pra nós, né? Todo o pessoal daqui e do centro também, né? A tendência é essa avenida crescer mais e vir mais comércio, né? Pra essa região aqui, que é uma avenida muito importante, né? Tráfego, né? E muito movimento. Então, acho que o Marcos aqui tá no lugar, né? Excelente, né? Vai ter sucesso total, sem dúvida. Obrigado. Deixe uma mensagem pra eles, então. Eu desejo sucesso pro Marcos, pra Mara, pro pessoal da empresa dele, que cresça cada vez mais, né? Que Deus esteja abençoando aí os negócios deles cada vez mais. Sucesso. Obrigado, prazer falar com você. Vamos acompanhar um pouco mais, então, na inauguração da nova loja da Eleg Store aqui na Cidade de Oriente. Vamos comigo. Bem, esse moço aqui é nosso amigo de Ribeirão Claro, que mora aqui em Orinço. Tem empreendimentos aqui também. É o Tom Bechara. Tudo bem, Tom? Tudo bem, Abner. É um prazer estar aí com você. Tom, o Marcos já é seu amigo de longa data, né? Todos nós sabemos que ele e a Mara são empreendedores e hoje abrindo a nona loja aqui, né? O que dizer pro amigo corajoso como esse, né, Tom? Eu sou muito suspeito de falar sobre o Marcos e a Mara, que o Marcos e a Mara realmente são irmãos nossos, meu, da Cristiane e dos meus filhos. A gente convive muito. E eu acho o Marcos um sujeito extremamente empreendedor, um rapaz de índole excelente, entendeu? E a prova disso é o sucesso que ele está alcançando junto ao comércio de Orinhos, região, inclusive a CIS. Mas essa loja vem realmente reafirmar mais um ponto que vai ser, sem dúvida nenhuma, um sucesso extremo. Obrigado, prazer falar com você e sucesso pra você também nos seus empreendimentos. Aliás, quem foi pra Ribeirão, claro, vai lá na Casa Chique também, no Empório. O Empório e o Casa Chique. O Empório e o Casa Chique naquela avenida de entrada lá que, olha, é uma delícia. Acompanhe com a gente, vamos lá. Bem, gente, agora encerrando essa matéria, a inauguração da nova loja da Hering Store aqui na Cidade de Orinhos. Eu e o Marcos vamos fazer o encerramento. Mas antes, Marcos, eu queria te parabenizar, porque eu sei que vocês construíram essa loja do nada em cinco meses e meio, né? Tempo recorde. Olha, essa bateu todos os recordes, foi demolida uma casa antiga que tinha aqui, foi construído e ainda hoje, antes de abrir a loja, tinha o pessoal arrumando jardim, pintando, dando último retoque. Mas ficou um lugar agradável, fácil acesso, estacionamento, um lugar muito bom dos orienses e de toda a região pra vir fazer suas compras. Marcos, o que te move, o que te motiva? Essa é a nona loja que você inaugura em Orinhos. Quantos colaboradores você já tá? Olha, hoje nós estamos aqui entre Orinhos e Aces, de loja, com 102 pessoas trabalhando. 102 colaboradores. Olha, eu passei muitas vezes aqui na frente, via você aqui, à noite, finais de semana, feriado, você acompanhando aqui, pra que essa loja, né, ficasse pronta logo, pra que você e sua família pudesse vir aqui, ter um local agradável, climatizado, né? Quanta coisa bonita. Conversei com o Geraldo Sérgio também, o engenheiro, disse que você também deu muitas ideias, montaram esse projeto bacana. Então, meus parabéns, que Deus abençoe você, a Mara, toda a sua equipe, que vocês possam crescer muito mais aqui na nossa cidade e gerar empregos, viu? Então, mais uma vez, meus parabéns pra vocês. Obrigado, Abner. E cada loja, Abner, a gente procura fazer um pouquinho melhor. Eu tenho um amigo, ele disse que cada loja tem que ser melhor que a última, e a gente prega muito isso. A gente preza muito isso, tá sempre procurando. A outra errou alguma coisinha, a gente procura melhorar, pra estar cada vez melhor. Convido o pessoal, então, que está nos assistindo, pra vir aqui conhecer. Olha, antes de convidar, Abner, eu queria agradecer a equipe que trabalhou aqui. Passou muitas pessoas aqui, pintor, serventes, pedreiros, muita gente passou e trabalhou muito. Deu um suor aqui, pra essa loja estar pronta hoje, maravilhosa, muito agradável, Abner. Então, gostaria de convidar a Ourinhos e região pra vir conhecendo uma nova Eric Store. Um lugar fácil de acesso, fácil de estacionar, com estacionamento próprio. Uma loja, com certeza, muito gostosa de vir fazer suas compras. E antes de fazer sua compra, Abner, uma loja gostosa de estar, muito boa mesmo. Ponto de referência, quase enfrente o Colégio Técnico, enfrente a Malibu Chopperia, na Antônio Almeida Leite. Antônio Almeida Leite, aqui, Avenida do Pão de Açúcar. Fácil, fácil. Vem pra cá, traga toda a sua família. Com certeza, você vai se encantar com os looks, as novidades da Eric, pra você e toda a sua família. Eric Store e a ABNTV sempre vão levar, é claro, com muito amor e muito carinho, o melhor de Ourinhos, pra você. Sim. Sim. Então, antes, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho